O programa Expo Religião de hoje está literalmente dentro do tema. Nós vamos conversar sobre os ciganos, que não é uma religião, é uma etnia. E é justamente o que nós vamos explicar. Por que eu disse a vocês que estão dentro do tema? Porque vocês vão notar durante o programa que aqui está ventando muito. Eu acho que o vento veio prestigiar os ciganos bailando, dançando, como eles costumam fazer. Estou tendo a honra de conversar com o presidente da União Cigana do Brasil, Marcelo Vassit. Luzi, agradeço a oportunidade de estar dando essa entrevista com você, explicar um pouquinho da nossa cultura, falar um pouquinho de Emil Vassit, o fundador da União Cigana do Brasil. Espero que seja muito esclarecedor para todos, tirar um pouco do preconceito, estereótipos sobre a cultura cigana, que eu vou dar um pouquinho mais sobre a nossa cultura. Que é o motivo deles participarem da Expo Religião, apesar de não ser religião, justamente por isso. E o Marcelo é filho do grande Emil Vassit, que era o presidente da União Cigana do Brasil, que eu tive o prazer de conhecer quando ele lutou pelo acampamento cigano em Itaguaí e venceu o acampamento que está lá até hoje. E agora, Marcelo, filho mais velho, depois da morte do Emil, segue esse legado. Marcelo, o que é ser cigano? Ser livre, pelo direito de ir e vir. Ciganos são nômades. Sim. Desde o início. Por algum motivo especial? Porque realmente faz parte da cultura de vocês? Ou porque de muitos lugares vocês foram expulsos? Sim. Estudos mais recentes informam que, pela genética e pela linguística, os ciganos, a origem dos ciganos é do subcontinente da Índia, mais precisa na região de Punjabi. E no século X, teve a invasão dos muçulmanos na Índia. E muitos ciganos foram recrutados para o serviço militar. E lá, durante a guerra, muitos ciganos foram aprisionados. Cerca de 50 mil ciganos pelos muçulmanos. E depois da guerra, eles tiveram anistia e fizeram lá uma comunidade cigana. Mas eles voltaram, não quiseram voltar, na verdade, para o país de origem. E de lá, eles se dispersaram pelo mundo. E se dividiram em dois grupos. Uns foram para a Pérsia, na região da Grécia. E outros foram para a Europa. Onde se divulgaram lá em Portugal, Espanha. Diz uma coisa, Marcelo. Por que o povo cigano é expulso de tantos, de alguns países? Pelo modo de ser, pela filosofia de vida. Muitos não entendem o que é ser cigano. Então, isso causa um choque na sociedade um pouco. Pelo modo de ser, pelos nossos hábitos e costumes. Você não acha que hoje, no dia de hoje, como a gente diria, fake news também atrapalha? Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu só escutava que o cigano roubava a criancinha. Não podia passar perto. Esse tipo de coisa não atrapalha? Olha, atrapalha, sim. Mas eu acho muito difícil acontecer dos ciganos roubarem crianças. Até porque os ciganos, geralmente, têm muitos filhos. Mas eu vou explicar o porquê desse... Por que veio daí os ciganos roubarem as crianças? Porque, no século XV e XVI, as moças da sociedade na Europa, elas perdiam-se e ficavam grávidas. Muitas delas ficavam escondidas nos próprios castelos, em lugares lá do castelo, e outras iam levado para os mosteiros. Então, dizia-se que elas iam estudar em outros lugares. E até ficavam lá, até ter as crianças. Algumas eram mortas e outras, quando os ciganos passavam nos mosteiros oferecendo serviços manuais para fazer tachos, vendendo os tachos, os seus produtos. Muitas ficavam com pena de matar a criança e davam para os ciganos. Bom, o que aconteceu? Os ciganos tinham um biotipo, moreno, pele morena e tal, e os ciganos já não tinham registro dos próprios filhos. Então, vinha uma criança diferente. Naturalmente, quando vinha a polícia no acampamento, perguntava se tinha registro. Claro que os ciganos não tinham, porque eles não ficavam parados por muito tempo. E vinha uma criança lá diferente. Perguntava se tinha registro. Sim, perguntava se tinha registro. Não tinha. Então, ou seja, roubaram a criança. Mas isso, eu posso afirmar que é... O primeiro orfanato ambulante eram os ciganos. Por quê? Quer dizer, um pouco de hipocrisia, porque todo mundo sabia que isso acontecia. Sim. E aí, na hora de perguntar a vocês sobre aquela criança, era um pouco demais. Sim. Então, daí você veio dizer que veio essa... Por isso surgiu esse boato. Boato de que os ciganos roubam crianças. Por que os ciganos gostam de viver em tendas? A questão não é gostar de viver em tendas. É a questão do nomadismo. Então, eles tinham que montar as tendas, as barracas. Então, eles não ficavam muito tempo no lugar. E por que muitos lugares que eles ficavam, eles eram estilizados. Justamente assim, por exemplo, entrava numa fazenda, o senhorio já não deixava. E a própria, às vezes, comunidade onde eles estavam, no local, eles eram mal vistos. Mas nós temos ciganos até hoje que vivem em tendas. Que mantêm as tradições, sim. Mantêm a tradição de viver numa tenda. Sim, nós temos do Grupo Calão, nós temos Taldarache, também, que ainda mantém esse hábito do nomadismo. Então, esclarecemos que ser cigano não é uma religião. Não é uma religião. E qual é a religião dos ciganos? Bom, a religião dos ciganos, nós não temos uma religião. Abrangemos todas as religiões. Até porque, vou explicar, por que nós não temos uma religião? Porque, se nós tivéssemos uma religião, como nós éramos nômades, como é que nós íamos nos socializar, por exemplo, num país em que a maioria seria católica e fosse de uma outra religião, ou uma religião própria. Ia chocar um pouquinho, ia contra aquela população que estava ali. Então, gerávamos um certo conflito. Então, para nós nos socializarmos, nós abrangemos a religião predominante no país em que vivemos. Correto. Se a maioria, no caso, for católica, a maioria dos ciganos vão ser católicas, mas não que seja uma regra. Vou usar de novo o catolicismo para que a gente se baseie e tente entender. As crianças católicas, quando nascem, nós são batizados. Os ciganos têm algum tipo de ritual? Temos. Qual é? Bom, primeiramente, nós pegamos a criança para o batismo, nós temos o nosso ritual que consiste em alguns elementos. No caso, seria uma banheira ou folheada a ouro, ou de ouro, se possível, com água mineral e pétalas de rosa e uma moeda de ouro. E ali vai se banhando a criança e vai dizendo as palavras para ela ter prosperidade, saúde, para ela ter sorte na vida. E assim é o nosso batizado. Tá. Aí passamos do batizado. Qual a próxima... Depois do batizado, por exemplo, na Igreja Católica, eles teriam que fazer uma crisma, uma primeira comunhão. Existe alguma coisa parecida ou não para os ciganos? Não, não para os ciganos não. que passam o ensinamento e a história do cigano. Sim. Então, seria nessa hora que eles estariam passando a história do povo? Sim. Então, nós respeitamos os nossos velhos. Você não vê o cigano, o povo, os nossos idosos, em asilos. Cuidamos até o fim dos dias, até a última hora dele. E justamente, por nós não termos uma escrita, nós somos ágrafo. Então, os nossos velhos, os nossos idosos, é que vão passar os nossos costumes, as nossas tradições. Através deles, são as nossas enciclopédias, né, ambulantes. Então, está aí o nosso respeito pelo fato de ser idoso e também pela experiência de vida que vai nos passar sabedoria também, né? Os ciganos se casam jovens? Sim. Os meninos ciganos? Qual a idade, mais ou menos? Para preservar a nossa cultura. Por quê? Casando-se jovem, por exemplo, quando você tem uma primeira pessoa, não é porque cigano não namora. Primeiramente, lógico, não namora. Não namora? Não, não namora. Hoje em dia, já está mais aberto. Mas, antigamente, sim, era prometido. Ah, sim. Era um acordo em família. Era um acordo em família. Não se escolhia. Quem escolhia eram os pais. Eles é que escolhiam quem casar. Mas, hoje, não tem essa obrigação. Já é mais aberto. Mas, ainda se mantém? Oi? Isso ainda se mantém em alguns grupos? Não necessariamente. Mas, alguns, sim. Mas, a maioria já está... Mas, vocês só se casam entre si? Só se casam entre si. Há exceções. Há exceções. Sim, há exceções. Mas, quando a pessoa, quando não é da nossa etnia, ela, primeiramente, tem que entender os nossos hábitos e costumes, aprender a nossa cultura, nossos hábitos, e, aí, sim, ele passa, ele é aceito pela nossa comunidade. Mas, não é algo muito... Não é muito aceito. Não é visto com bons olhos, claro. Porque a tendência é sempre preservar a cultura e a raça, para se manter pura também. Entendi. Então, a menina se casa jovem, se casa castra, é isso. Sim, tem que se casar virgem. Certo. É verdade que, no dia do casamento, o noivo tem que apresentar um lençol provando isso, que ela era virgem? Sim. Ainda tem isso? Tem. Então, tem a festa, ele sai, consuma o casamento, em seguida, o noivo traz o lençol provando... É, não ser bem o noivo, seriam os anciões, né? Certo. Quem levaria o lenço não é o homem, é a mulher. É ela que vai entregar o lenço para as anciões que estão ali na porta. Para aquele ancião, traga... Para receber isso e provar a virgindade dela. É uma bonita cerimônia, a cerimônia de casamento? Sim, são dois dias de festa. Em alguns grupos, são quatro dias. Por exemplo, em Portugal, o grupo Calão, eles fazem festa de quatro dias. São quatro dias de festa. E é verdade que a noiva troca as vestes durante isso? Sim, troca as vestes. Por exemplo, o exemplo de Portugal, como são quatro dias, então, elas querem mostrar sempre a vestimenta, uma melhor que a outra. Então, você vê ela com o vestido daqui a um pouco, daqui a duas, três horas, já está com outro vestido e um mais bonito que o outro. Certo. Então, essa é uma tradição. E elas são preparadas pelas mais velhas? Desde criança. Antes disso? Para o matrimônio. Para o matrimônio. E os homens são preparados por quem? Pelos pais também. Pelos pais? Sim, claro. Pela importância do matrimônio? Do matrimônio, matrimônio. E dos filhos? Sim, isso mesmo. Muito bom. Bem, nós vamos a um intervalo e, quando voltarmos agora, vamos falar mais um pouco dos ciganos hoje em dia. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto